Salve galera do Clássico Panetina da Copa Esse vídeo aqui para o canal de Destiny E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer pra vocês aqui ó Punks Aço Maroto, beleza? Deixa eu colocar aqui ó, mostrar pra vocês o layout, tá? Ele funcionou na hora da temporada 17, tá galera? Esse pug aqui que compartilharam dos grupos aí, tá galera? E mandar um salve pro Nicolas Eu tava aqui já, eu vou explicar aqui pra vocês agora Você precisa evoluir a refinaria aqui, tá? Para o level 3 Pra você poder tá liberando este craft aqui, tá? Do gerador Então a gente fez em live, level 1, level 2, né? Passei todas as estratégias E você vai farmando bastante desses pontinhos aqui, né galera? Esse aqui é matando zumbi, beleza? Consegui, usei a ração aqui também, se você tiver ração Usei nas áreas do barco Mano, eu usei... Cara, eu usei 3 vezes na fazenda, tá galera? 15 rações, mas as 3 vezes que eu vim Que eu peguei engrenagem E veio até uma Glock, tá mano? Junto, eu falei, caraca velho Aí o Nicolas pegou e mandou e falou Ó, eu fiz aqui e funcionou Eu falei, opa, então beleza Vamos fazer de novo aí Já evoluí aqui Coloquei todos os geradores, tá galera? Você vai colocar aqui pra travar os zumbis Beleza? É que eles não passam, tá? O único problema é que vai travar o jogo pra caramba, mano Porque é muito zumbi que vem Então eu tenho certeza Deixa eu ver aqui Eu acho que esse vai ser o contra Eu vou até colocar no mínimo aqui Esse trem aqui, tá galera? Se ficar muito barulheiro Eu vou deixar no... No baixo, certo? Então vamos lá É... Tô naquele nível 3, tá? Fácil Beleza? Agora vamos ativar isso daqui, galera E os zumbis eles não vão passar Beleza? Vamos lá, ó A gente vai aparecer aqui, tá? Corre Vem pra cá Eu coloco essa torreta aqui Só por colocar mesmo, tá galera? É... Não era pra ter colocado... É porque eu... Eu já tinha ocupado todos os espaços Deixa ela aqui fora aqui Ó, o zumbi está vindo Corre pra cá Eita, corre, corre, corre Aí você vem pra cá, ó Aquela torreta ainda vai acabar sendo destruída, tá galera? Coloquei ela a sua ali, ó Aí tudo bem Não tem problema não Eita, pega O que aconteceu aqui? Pronto Já era Vamos lá Ó, aí você vem pra cá Atrair os zumbis, tá galera? Deixa eu ver se eles vão me ver aqui, ó Ó, alguns já me veem aqui Então muito bem, ó Você pode vir aqui, tá? E pode vir aqui também, ó Ó Tá vendo? Eles travaram ali, galera Aí deixa ele fazer a eliminação Pra não ficar muito zumbi É... Próximo, né? Não tem tempo Cara, eu acho Que eu vou deixar esse... Não sei, cara É... Eu acho que eu vou deixar esse bug... Esse bug aqui privado, tá galera? Porque com certeza a Kefir Ela vai tentar correr risco daqui, ó Tá vendo? Essa torreta aqui eu coloquei por colocar mesmo Porque eu já tinha colocado todos os espaços aqui Ó lá Não compensou muito ter colocado ela ali, não, tá? Não favoreceu muito bem assim, tá galera? Então pode ver, ó Cadê? 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 Atenção deles, ali, travam ali. Mas vem pra cá, ó. Beleza? Olha o tanto aqui, ó. Olha que legal, galera. Tô usando arma nenhuma, cara. Tô usando arma nenhuma. Muito bom, muito bom. Gostei disso aqui. Beleza? Vamos lá. Eu vou esperar terminar a horda todinha aqui, tá, galera? Pra mostrar pra vocês. Vamos lá chamar mais zumbis. Vamos lá ir rápido. Pode ver que nem precisa. Imagina se quando evolui pro level 4, galera. Evolui pro level 4. Que vai vir aquelas torretas lá de... Que lança bomba, tá, galera? Nossa, a gente vai fazer isso aqui muito mais fácil. Ó, deixa eu chamar eles aqui, ó. Ó, tem uns que bugaram ali, tá, galera? Tem uns até que bugaram ali. Mano, o bagulho bugou geral. Vocês viram, né, galera? Tem uns que nem só atirar nele, que vem pra se desligar. Coisa tá sinistra. Mano, eu quero ver isso aqui. Como é que eu vou fazer isso em live, tá? Porque é o seguinte, né, galera? Tá travando pra caramba. Vocês tão vendo aí, né? Que o barato tá travando legal. Deixa eu chamar eles pra cá. Beleza? Eita, pega. Tem um ali, ó. Não assusta não, mano. Tá travando pra caramba. Traz bastante comida, tá, galera? Comida, água, essas coisas aí. Provavelmente você vai precisar de muita, tá? Ó lá, matou. Já era ele. Vamos ver se tem maluca. Não para de minhordo, não? É, aparentemente, ó lá, teve alguns zumbis que bugaram, tá, galera? 630 de vida. Teve alguns zumbis que bugaram. Vamos ver se a gente consegue tá acertando eles, ó. Ó, eles não vêm em cima da gente, tá, galera? Vamos tentar fazer eliminação aqui na arma branca, ó. Ó. Olha, não acerta... Ai, caraca, que legal. Olha que legal, hein, mano? Olha que legal. Deixa eu tirar um print aqui. Beleza? Então, ó, vamos fazer... O ruim que é... Não, a Catana até que tá tirando dano considerável, tá, galera? Você pode ir no soco, pode ir na lança de madeira. Aí depende de você, tá? Porque tem alguns zumbis, ó, que eles não vêm em cima da gente, ó. Tá vendo? Teve alguns zumbis que eles não vieram em cima da gente. Vocês ficaram travados aqui. Então, mano, eu vou deixar secreto, ó. Cara, eu não... Eu não vou compartilhar esse vídeo publicamente, não, cara. A Kefir, ela... Porque esse evento, ele vai voltar. Se a Kefir ver esse... Esse... Esse bug aqui, ela vai remover. Tá? Eu vou deixar ele... O que é ruim que eu vou estar fazendo as lives, né, mano? Aí você procura pra ver se tem algum zumbi por aqui, tá, galera? Ó lá, ó. Tem um zumbi. Nossa, olha o tanto de zumbi que tem aqui escondido, galera, que não veio em cima da gente, ó. Ai, que legal, velho. Que legal. Eu acho que era isso que a galera queria, mano. Eu acho que era isso que o geral queria, tá, mano? Eu acho que era isso que tava precisando esse evento. Mano, já era, galera. Ficou super fácil agora, tá? Então, o salvão pro Nicolas aí, ele testou, né, também. Deu tudo certo. Falei, caraca, ó. Aí eu fui e já corri. Falei, opa. Deixa eu pegar aqui os geradores, né? Já vamos posicionar tudo dentro de todos eles aqui. Vamos fazer esse esquema, tá? Beleza? Agora vamos ver. É só caçar o mapa pra ver se tem mais algum zumbi aqui perdido. Caraca, é muito zumbi, hein, velho? Já pensou esse tanto? Por isso que travou o mapa, tá, galera? Por isso que trava. Porque esses zumbis, eles não... Mano, vai gastar uma katana aqui do... Ah, achei, mano, ó. Vamos ver que tipo de arma que eles podem estar trazendo aqui pra economizar um pouco. Vamos trazer uma katana aqui, galera? Porque eu não imaginei que tinha tanto zumbi assim, velho. Olha isso. Carambola. Você é louco. É muito zumbi que tem. Será que tem mais algum, ó? Eu sei que lá na frente tem, né? A gente já viu. Vamos ver. Pra cá não tem nenhum, tá, galera? Só ficou esses aqui mesmo. Mas eles não acertam a gente. Eu acho que eles nem acertaram o gerador também, tá? Acho que eles nem acertaram o próprio gerador. Deixa eu colocar a glockzera aqui pra gente matar ele. Está... Tá. Destruir logo essa katana. Aí, já era. Vamos na arma mesmo, mano. Parece que eles nem... Será que isso aqui funciona? Ó, mano. Ele pra trás, ele ficou... Nossa, mano. Que zoado. Ó, então ganhamos e ganhamos a pontuação máxima ainda, tá, galera? Porque eles não destruíram nenhum... Nenhum gerador, cara. Olha isso. Beleza? Ganhamos a pontuação. Aqui é 105, 125. Ah, não. Ah, não. Eles destruíram, sim, tá? A gente ganhou 60 pontos ali. Mas, cara... E ganhamos também a... A estrelinha aqui, né, galera? Ganhamos também a estrelinha aqui. Cadê? Deixa eu ver. Tá lindada? Deixa eu ver. Eu acho que eu tava... É, eu tava com 6. Eu acho que eu tava... É, tava com 6 da última vez. Naquele dia eu tô com 7 agora. Então a gente ganhou. E agora no level médio a gente vai fazer esse procedimento aí também. Beleza, galera? Então tamo junto. Mano, se você assistiu até aqui e considere deixar seu like. Esse vídeo vai te ajudar. Deixe seu comentário e compartilhe com um amigo. Tá bom? Grande abraço. Fui. Fui.